Olá pessoal, graças e paz a todos! Antes de dar início a mais um estudo, deixa eu dar um recado para você. Você que é inscrito ou não inscrito. Quando eu bater a meta de mil inscritos, aqui falta pouco aí para a gente estar batendo essa meta, vou sortear um lindo relógio. É isso mesmo. Aí você pergunta, mas irmão, como você vai saber o nome dos inscritos? É fácil. Você deixa um comentário no vídeo e me chama no zap e diz, meu nome é fulano, sou inscrito no seu canal. É isso aí. Tema de hoje, coronavírus e a Bíblia Sagrada. Tudo começa quando Jesus está saindo do templo e ali os discípulos te mostraram a estrutura do templo e Jesus disse a eles, não vejo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não será derribado. Partindo dali, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e os discípulos curiosos fazem uma pergunta querendo saber quando seriam os sinais do fim do mundo. Mateus 24, versículos 1, 2 e 3. Mas o versículo em questão, que fala principalmente sobre pestes, é o que estamos enfrentando, na verdade, hoje, a nível mundial, está registrado em Mateus 24, versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Para muitos cristãos, tudo isso descrito aqui é para depois do arrebatamento da igreja. Será? E depois de muito exame bíblico, olha o que encontrei. Mateus 24, versículo 19, diz o seguinte, Mas, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, que dias? Todos nós sabemos que no arrebatamento da igreja, todas as crianças serão arrebatadas. Porque, segundo a Bíblia, as tais não possuem consciência pecaminosa. Então, fica claro aqui que esse episódio, descrito por Jesus em Mateus 24, em diante, é antes do arrebatamento da igreja. Pois ficarão aqui aqueles que têm consciência da rejeição a Cristo ou do pecado. E isso quer dizer que esse episódio está exatamente acontecendo antes do arrebatamento da igreja. O mundo já enfrentou, queridos, inúmeras pestes, terremotos, maremotos, guerras, nação contra nação. Então, não é de se admirar concernente a mais um vírus. O que nos resta, amados, é vigiar, orar, jejuar e pregar o Evangelho enquanto há tempo. Não podemos garantir nenhum benefício para os cristãos baseado em nenhum versículo que os cristãos serão protegidos ou imunes desses vírus que nós estamos enfrentando. Uma coisa certa, se prepare que isso é só o princípio das dores, como disse o próprio Jesus. Se nós olharmos pela Palavra de Deus, vamos ver que todos esses sinais a Bíblia já mencionava. E se você ler em Mateus 24 em diante, você vai ver que todos esses sinais estão descritos lá. Se você gostou desse estudo, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.